E aí eu tava trabalhando aqui no interior, pegando essa estradinha aqui, um lagarto correu de dentro do mato, bem na hora que eu tava passando, acabei atropelando ele pelo rabo, aí ele saiu correndo só com o toco do rabo e o resto do rabo ficou aqui se mexendo sozinho.